Oi meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui rapidinho pra compartilhar com vocês uma experiência, mas até então eu contei pra poucas pessoas que eu conheço, com a minha pastora e com algumas pessoas próximas. Mas eu creio que tá chegando o tempo de eu falar sobre isso, porque eu acabei de ver na internet agora um vídeo de uma criança descrevendo o mesmo sonho que eu tive. Eu e minha irmã, era de dia, o céu tava bem azul, não tinha nenhuma nuvem no céu, e eu sonhei que eu tava conversando com a minha irmã normalmente, e eu olhei pro céu, e naquele céu bem limpo surgiu uma nuvem de dentro pra fora, como aquela nuvem estiver saindo de dentro pra fora, uma nuvem densa, e aquela nuvem se posicionava à direita e se posicionava à esquerda, e de dentro daquele, vamos dizer, buraco, portal, onde aquela nuvem saiu, saiam milhões e milhares de anjos, e os anjos se posicionavam à direita e se posicionavam à esquerda, e aqueles anjos ficavam de pé ali, prontos. E eu olhando aquilo, minha irmã, olhando, a gente fito ali os olhos dos céus, e de repente, no meio daqueles anjos, eu vi só um... Jesus apareceu, ficou posicionado diante daqueles anjos, e eu vi só o formato das suas vestes, sabe? Aí de repente, irmãos, eu vi os anjos começaram a descer das nuvens e vir a terra, e vir até a terra. E os anjos, um chegou perto da minha irmã, e o anjo colocou a mão na cabeça dela, e o anjo fez o sinal de aprovação, e na mesma hora, as vestes da minha irmã ficou toda branca. Aí o outro anjo, não era o mesmo anjo, o outro anjo chegou perto de mim, e também colocou a mão no meu coração, e a mão na minha cabeça, e fez o sinal de aprovação, e minhas vestes, graças a Deus, ficaram brancas e resplandecentes. E tinha um conhecido meu, que estava do lado, e o anjo chegou perto dele, inclusive já até passei essa mensagem pra ele, já graças a Deus, ele tá firme com Jesus hoje. Mas esse anjo chegou perto dele, e as vestes dele ficou imundas na hora, ficou igual o verso de mendigo, e o anjo fez assim, com o sinal de reprovação, e esse amigo, esse conhecido, começou a gritar desesperado, que ele tinha ficado, que ele ia ficar pra trás. E aí, irmãos, eu acordei. Eu fico emocionada, porque assim, o Senhor tem falado conosco, que ele tá voltando. E a gente tem que ficar atento, irmão, sabe? Ficar atento. Ah, mas se não voltar agora, não tem problema, a gente tem que ficar o tempo todo vigilante, como se ele fosse voltar, agora à tarde, da madrugada, amanhã, sabe? A gente tem que ficar atento, pra volta do Senhor Jesus, querido. Então, eu quero deixar essa mensagem pra você, que Deus tem dado sonhos, Deus tem dado visões, Deus tem falado, sabe? E nós temos que estar atentos, irmãos, porque assim, Deus fala, Deus fala, Deus não vai pegar ninguém de surpresa, Deus tá falando, Deus tá avisando, Deus tá sinalizando. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar com você, se você tá afastado, se você tá desviado, volta pra presença do Senhor, larga o seu pecado, se conserte, sabe? Porque essas coisas da terra, não vai te levar a nada, sabe? Porque quanto mais a gente ajunta coisas nessa terra, mais a gente conquista, a gente nunca tá satisfeito, porque só Deus nos preenche, só o Senhor nos preenche, nós temos a promessa do arrebatamento, sabe? Eu não sei se o arrebatamento vai ser agora, ou se a gente vai passar pra tribulação primeiro, eu não sei, mas a gente tem que estar preparado, pra qualquer hora que o Senhor chegar, nos encontre santos, preparados pra sermos arrebatados, encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Amém, igreja? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu tenho mais uma mensagem de fé e esperança para você que está aí do outro lado. Estamos vivendo dias muito difíceis. Cada um de nós está passando por problemas os mais variados possíveis. Todo servo de Deus que eu conheço e quando eu falo servo de Deus são aqueles que estão realmente batalhando para não perderem sua salvação, que estão no caminho estreito, que estão buscando ao Senhor, mesmo com todos os problemas que estão passando. Então, todos estes que eu conheço estão passando por lutas, muitas lutas. E os dias têm sido realmente muito difíceis. Tem dias que a gente se levanta que só a misericórdia de Deus estamos sem forças, estamos carecendo de ser cheios do Espírito Santo de Deus como outrora. Se fizermos uma análise do nosso cristianismo, de quando aceitamos a Jesus, Cristo de Nazaré, como nosso Senhor e Salvador, nós éramos, podemos dizer, numa linguagem bíblica, brasas vivas. Nós éramos cheios de unção. É só você olhar para o início da sua caminhada. Todos nós éramos muito vivos na fé. E o tempo foi passando. Jesus não voltou ainda para buscar a sua noiva. Os problemas foram surgindo. As ameaças foram acontecendo. E nós, pelo menos dos que eu me relaciono, dos servos de Deus que eu me relaciono, e eu estou incluído no meio, nós não somos mais aqueles de outrora. cheios, como se diz, do fogo. Jejuávamos direto, orávamos muito. Os problemas surgiram. E muitos soldados e soldadas têm caído no campo de batalha. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, já penduraram suas arpas no salgueiro, como está escrito lá no Salmo 137, que diz, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Então muitos já têm pendurado suas arpas no salgueiro. Mas a minha mensagem agora, eu quero dirigir-me a todos nós, que não estamos brincando de sermos servos de Deus, que não estamos brincando com o Senhor, mas que estamos batalhando, que mesmo com toda a luta, nós não penduramos nossas arpas no salgueiro. Se você está nessa situação que eu creio, que você também está, porque nós não sentimos mais alegria em estar neste planeta, nada mais alegra nosso coração. O nosso desejo era estarmos, pelo menos, como no início da nossa caminhada cristã, efervescentes na fé. Mas eu quero dirigir-me a todos nós, e eu estou incluído nisso, porque eu estou batalhando a cada dia. Paulo já dizia, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que vigiar e orar 24 horas do dia. eu quero que você, com esta pequena reflexão, ganhe força do Senhor. Se você não jejuava, não consegue mais, faça um esforço para voltar a jejuar, voltar a orar mais, buscar nas madrugadas, porque não sabemos quando o Senhor virá. Os sinais estão aí, em todos os segmentos da sociedade, em todos os tipos, no clima, economia, violência, derramamento de sangue, as nações estão contaminadas. E cada vez que se aproxima o arrebatamento, mais nós vamos ver estes sinais acontecendo. Se você está nesta situação, só arquejando, sem forças para mais nada, lembre-se de Provérbios 3, do verso 5 ao verso 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós só temos um a quem clamar, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não desista dessa caminhada, já estamos muito próximos se nós imaginássemos o quão perto está o arrebatamento, talvez nós criássemos esse ânimo que nós estamos querendo. Mas a hora é esta. Essa mensagem é dirigida a todos nós, que estamos nessa situação de não aceitar mais nada deste mundo. E nós estamos correndo perigo. Por quê? Porque cada vez que vemos essa violência, essa corrupção, o nosso coração está endurecendo. é muita violência e nós estamos cada vez mais ficando duros de coração e estamos correndo perigo. Tenho dito ao Senhor, Senhor nos ajuda porque estamos correndo perigo, porque não aceitamos essa devassidão, não aceitamos essa violência, não aceitamos essa corrupção e estamos ficando com o coração duro. Não desistamos, irmãos. talvez estamos tão próximos do dia do arrebatamento que o inimigo está furioso, ele sabe pela movimentação no campo espiritual, nós não vemos, mas deve estar uma movimentação louca de anjos lutando contra os demônios para nos defenderem. Ele sabe que está próximo, por isso que o ataque a nós tem sido duro e cruel. Eu tenho dito para alguns amigos na sala de oração do trabalho que é muito fácil para os demônios, porque muitos estão brincando dentro das igrejas, mas cheios de pecados ocultos. Não estão com temor ao Senhor, estão achando que o Senhor vai passar a mão na cabeça deles. Então, os demônios dizem, aqueles ali são nossos, mas aqueles outros ali vamos centrar fogo neles, porque é uma minoria, uma minoria que está sentindo que não dá mais para ficar aqui, uma minoria que está sentindo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e que está prestes a nos buscar. Eu estou falando aqui com você agora, estou todo arrepiado, creio que quando você ouvir essa mensagem também você vai ficar arrepiado, porque é o Espírito Santo de Deus que está dirigindo essa mensagem usando um canal seu para que você não desista, prossiga caminhando, olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, está muito próximo a nossa redenção, por isso que a luta está tão grande, é tempo de, como eu costumo dizer aos amigos, aos trancos e barrancos, buscarmos a face do Senhor a todo custo, nesses dias eu estou ministrando em algumas igrejas sobre arrependimento, sobre a convivência com o mal como é prejudicial, não podemos ceder um milímetro sequer da nossa salvação, porque ela foi comprada a preço de sangue, não podemos negociar a nossa eternidade, entenda isso, o que está em jogo é a nossa eternidade, e se morrermos no pecado, adeus, nossa vida com o nosso Deus Todo Poderoso, não negocie a sua eternidade, não negocie a sua salvação, repudie o pecado, e se você não está conseguindo vencer, rasgue seu coração para Deus, clame, a palavra diz, clama a mim e responde-te-ei, o Senhor responde, o Senhor está atento a nós, o Senhor está nos guardando, porque Ele sabe quem são os Dele, Ele sabe aqueles que estão se esforçando, Ele sabe daqueles que são hipócritas na presença Dele, existe uma lenda, que é um rito de passagem da juventude dos índios xeroquís, eu vou ler aqui para você sobre esta lenda, o pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho, o filho se senta sozinho no topo de uma montanha toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte, Ele não pode gritar por socorro para ninguém, se Ele passar a noite toda lá, será considerado um homem, Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deles tornasse-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido, o menino está naturalmente amedrontado, ele pode ouvir toda a espécie de barulho, os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele, talvez alguns humanos possam feri-lo, os insetos e cobras podem vir picá-lo, ele pode estar com frio, fome e sede, o vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta ali, à espera do dia seguinte, à espera do raiar do sol e não move a venda, segundo o xeroquiz, esse é o único modo dele se tornar um homem, finalmente após a noite horrível o sol aparece e a venda é removida, ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele, ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo e assim é Deus conosco nós estamos rodeados do perigo do inimigo de perigos visíveis e invisíveis mas o senhor está com seus olhos sobre nós nos guardando ele está ali protegendo seus filhos amados por isso por isso levante a sua cabeça porque você é um filho uma filha amada do senhor e o senhor tem nos segurado tem nos sustentado até aqui e grandes coisas ele tem para nós muito próximo está o arrebatamento vai surpreender a muitos que não acreditam muitos que estão brincando achando que está distante esse tempo achando que dá tempo ainda de pecar a vontade vai ser a maior surpresa para este planeta porque muitos vão sumir de uma hora para outra por isso não pendure suas arpas no salgueiro vista sua couraça de guerra levante-se na madrugada clame ao senhor volte a jejuar precisamos voltar a ser aqueles homens e mulheres de guerra que nós éramos esse é um clamor que eu faço é um chamado que eu faço a todos nós vamos nos levantar como verdadeiros guerreiros aqueles que o senhor pode contar aqueles trezentos de gideão que foram lá e venceram a batalha o senhor conta conosco não é com quem está brincando de ser servo dele mas o senhor conta com aqueles que estão mesmo debaixo de todo o ataque não baixaram a sua guarda e estão clamando estão pedindo a misericórdia de Deus e esse nosso Deus que nós que nós servemos é um Deus que ouve as nossas orações não desista não olhe para trás e mesmo que você tenha caído levante-se clame ao senhor peça perdão arrependa-se porque breve todos nós vamos estar juntos e a palavra diz que o senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos e nós vamos esquecer de todas as angústias de todas as aflições que passamos aqui nesta terra esta mensagem é para nós todos nós para que o senhor venha nos revigorar mas só se clamarmos só se tomarmos uma posição e o senhor quer que tomemos essa posição de guerreiros partamos para cima do inimigo porque quem está à frente é general de guerra Jesus Cristo de Nazaré que nunca perdeu uma batalha e breve muito breve todos nós sentimos isso que não dá mais para estarmos aqui o espírito do senhor tem falado aos seus servos verdadeiramente que está muito próximo por isso a nossa angústia se nós estamos angustiados imagine como o senhor não está querendo logo reunir todo o seu povo para aquele grande banquete alegre-se entregue o seu caminho ao senhor e o mais ele fará não ceda não olhe para trás não troque a sua salvação não troque a sua santidade por nada tudo que estiver atrapalhando a sua santidade repudie rejeite essa mensagem é para todos nós para que venhamos a passar nós primeiramente por um avivamento mas só vamos passar por esse avivamento se nós clamarmos se nós buscarmos se tomarmos uma posição de guerreiros avante porque breve estaremos cantando o hino da vitória estaremos rompendo a gravidade e nos encontrando com o nosso senhor e salvador Jesus Cristo de Nazaré que tanto aguardamos que tanto amamos e esperamos por este dia levante-se não fique só chorando não fique só lamentando do passado não o tempo é hoje o tempo de vitória é hoje que você possa ser fortificado com essa mensagem que vem do alto para você toma uma atitude não olhe para o ataque do inimigo mas olhe para o senhor o senhor dos exércitos aquele que nos garante a vitória que Deus te abençoe poderosamente e você que estava pedindo uma resposta de Deus que já estava cansado que não aguentava mais essa foi a resposta de Deus para você levante tome as suas armaduras e parta para a guerra porque o senhor dos exércitos está conosco alegre-se porque você pediu uma resposta de Deus e a resposta está vindo agora para você foi para você essa mensagem você que clamou que já não aguenta mais o senhor ouviu sua mensagem o senhor ouviu seu clamor o senhor ouviu seu choro e aí está o bálsamo para a sua vida que Deus te abençoe poderosamente e vamos continuar a nossa luta ainda não terminou não baixemos a guarda oremos uns pelos outros intercedamos uns pelos outros em nome de Jesus que Deus te abençoe poderosamente que Deus te abençoe que Deus te abençoe